A CIDADE NO BRASIL 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 OURI! A CIDADE NO BRASIL 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 COM O TEU SORRISO RASGADO COM O TEU SORRISO RASGADO O TEU AMOR ME RASILHADO O TEU AMOR ME RASILHADO Vias-te o vestido de branco Vias-te o vestido de branco Montada num lindo trafaldo Desapareciste do sonho Desapareciste do sonho E o arco bem sustado A CIDADE NO BRASIL 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 De pé na cabeça A chamar do dia Vivo o dia, um sonho lindo Vivo o dia, um sonho lindo És o que me aparecias Com o teu sorriso rasgado Com o teu sorriso rasgado Com o teu amor Me criaste Vias-te o vestido de branco Vias-te o vestido de branco Voltarás num lindo cavalo Desapareciste do sonho Desapareciste do sonho Vivo o ACU l'ANESO S ушto M combosI Del vano Vivo o mensal M música M domingo Dihru meuplan Desapareciste do sonho M reduzido Bas arvo num Desapareciste do sonho Teapareciste do sonho De fé na cabeça A chamar por mim Precisa dançar a área Eu te vi num sonho De fé na cabeça A chamar por mim Precisa dançar a área Eu te vi num sonho De fé na cabeça A chamar por mim Precisa dançar a área A chamar por mim A chamar por mim A chamar por mim A chamar por mim Está aí que nós dançamos, aqui nos vou brigar Foi a palestra da minha aldeia Que o teu coração se emocionou Tudo cantou, tudo dançou Naquela noite grito de furado O Banda Larga também interessava A nossa banda com o Ramadinho e Feima Última música, as despedidas Saí do topo com os bailarins Já estarei eu no caberim Quando eu vi o meu povo a chamar-te-me Aí os voltanos, cantam saltarim Cantam saltarim, cantam saltarim Aí os voltanos, cantam saltarim Cantam saltarim, que nós dançamos aqui Foi a palestra da minha aldeia Que o teu coração se emocionou Tudo cantou, tudo dançou Naquela noite grito de furado O Banda Larga também interessava A nossa banda com o Ramadinho e Feira Última música, as despedidas Saí do topo com os bailarins Já estarei eu no caberim Quando eu vi o meu povo a chamar-te-me Aí os voltanos, cantam saltarim Cantam saltarim, cantam saltarim Aí os voltanos, cantam saltarim Cantam saltarim, que nós dançamos aqui Aí os voltanos, cantam saltarim Cantam saltarim, cantam saltarim Cantam saltarim Já estava aí que eu fui do cara da rima Quando eu vi o meu povo a chamar por mim Aí os voltanos, cantam saltarim Cantam saltarim Aí os voltanos, cantam saltarim Cantam saltarim, que nós dançamos aqui Aê o fonteiro, Chantos Altairam Aê o fonteiro, Chantos Altairam Aê o fonteiro, Chantos Altairam Que nós nos sentamos aqui